dedo Música 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 Cego, caralho, que banho que foi essa, velho? Que banho é essa? Meu Deus A deles, a deles, a deles Tem bom, tem bom Tem caixão e TP, cara Caralho, cego de novo 3 TP, 3 TP Vem azul, vem azul, vem azul Vem azul, vem azul Peguei, peguei CT, peguei CT Pega essa C4 e volta, Chu Pega essa C4 e volta Tem um CT Tem um CT Tem um CT Ah, então volta pra cá, volta pra cá que ele pegou Volta pra cá Volta pra cá que ele pegou, moleque Só não sei se tem na igreja aqui Igreja, igreja Que cagada, meu Deus Tava agachadinho Eu deixo um banana, né Vou com você, vou com você Volta aqui, volta aqui Nossa O que esse cara fez, velho? Que isso, gente O cara tá lá guardando a música É, é, é O cara tava... Meu Deus Tava banana, doido 2-1, mano 2-1 Ah, mano, na moral, velho Ah, eu soltou uma HE, mano Mais um Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um 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 Voltou, voltou Smocar CT Calma, Chu, vamos voltar Hum, fodeu, hein Tirei nada dele, bomb Vamos trabalhar pra onde, mano? Para aqui, por que não? Vamos jogar Vamos jogar Ah, está lá Eu acho que vai estar dentro de bombe Molotov, saí Estou deixando de bombe Com certeza tem um por aqui Qual a mão O cara virou os 3, velho. Pode estar AP, não. O cara tá na posição ruim pra caralho com essa sub aí. Livir! Livir tá embaixo do tapete. Valeu, valeu. Aí, a smoke. Espera essa smoke acabar aqui. Espera essa smoke. Tem que sair campanário lá o banco também. Tem NIP e tomando. Puxa, deram. Quer NIP ou ia? Pô, mano. Tem NIP. Tem NIP esperando lá na B. Tapete, tapete, tapete. Preciso de ajuda aqui, vai. Calma aí. Bateu o NIP e o NIP. Tô morto pra caralho aqui, Chu. Tira o check. Tô dando bomb, Chu. Valeu. Vou jogar do tapete, tá? Vem, curo. Vou jogar HHE e recuar, hein. Vou jogar mole lá pra... Anti-Rush. Grenade. Tem meio... Vou recuar, velho. C4A, C4A. NIPou. NIPou? Tem um Kiko por direita aqui. Bora, bora. Vai. Vem, não. Vem, vem, vem. Nossa, vai aqui. Tem um B. E aí, ó. Puxa um B. Tem um B. NIP. Tchau, é isso. Tchau, é isso... Não acerta, não acerta, Jesus! Eu vou reforçar até o final. É, tem jeito não. Não era pra ter tentado defusar não, dei mole. Caverna não, caverna. Tem tapete. Oi. Oi. Filho da puta. Tem dois cavernas, tá cheio aí. Meio, meio, meio. Entrou no meio. Cuidado do nip aí, Azul. Só cuidado do nip aí, Azul. Ah, tem que tá. Pode ter pegado C4, calma. Passou, passou, passou. Voltando o ar, voltando o ar, voltando o ar. Vou almoçar, vou almoçar. Mata, mata, mata. Não segue não. Pode virar rápido. Tá muito miado, velho. É, um tá morto, um tá morto. Esse pau pega, passa no bombe, ó. Esse que tá morto, esse que tá morto, mano. Calcou esse aí com meio de pistolinha. Vamos dentro do bombe, mano. Vai, vai, vai. Vai, vai. Os dois. Ah! Jogam demais. Eles jogam muito. Peguei banana, peguei banana. Peguei escuro, tripla, tripla, tripla. Já foi, já foi. Mano, vi um barulho de álcool no CT, vei. Posso estar enganado, cuidado. Olha o CT. Vou lá. Posso estar enganado que eu sou bem surdo. Vou lá, vou lá. Porra, valeu a calma, porra. É team player, caralho. Mata o cara, porra. Caverna. Tem caverna. Tem caverna. Vai ser B não, vai ser A. Opa, viado. Que isso? É, deixou. Deixou o cara puto mesmo. Ai, que delícia. Jogou essa galera aonde? No início aqui? Não, joguei no meio aí, pra cada lugar. Acho que ele tava escondido. E ele, você foi lá e jogou só pra ter certeza. Caraca, vei. Agora é. Opa. Nice, nice. Meu Deus, escondiu aqui, ó. O Xô, Xô, dá uma picada meio aqui, Xô. Xô, dá uma picada meio. Vou passar pulando. Ai cê pica, cê pica e já vai B. Você vai passar correndo? Vou passar pulando. Ah claro, puxar pulando. Puxando. Ishi,ч shade. Evangorizadorias! Customiste! No jogo de ataque! Oh claro! Oh claro, só tem T4, puxo de B, puxo de B. U段é. Climente! Celo lançou pra lá всю flacarã. захter as minhas e derr-da-da-da-da-da-da-da. JÁ VAI POU CAIXAUISA. Ah claro, m� parto isso... Cadare 0爸 Ah, com relevante... Co poo pra ver loucine. Colocando flashback Valeu, valeu, mano. Foi lá, coitado. Foi o granalão lá. Eu fiquei na tua frente, seu horroroso. Não mandou um monte de tempo nesse bicho. Quer mais uma, saideira? Dá pra ir mais. Dá pra ir?